Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal, vídeo de hoje, quero fazer um vídeo teste aí, né, pra ver se vocês vão curtir esse estilo de vídeo aqui, né Então eu vou mostrar as faces dos jogadores do Flamengo, né, aqui no pet do FIFA Mania, né É só pra PC, se você quiser tá aqui na descrição, né, se quiser adquirir, acho que é 35 pila, 35 reais Pra você comprar aí só uma vez, né, você paga e tá aí pra você Pode jogar com o Brasileirão, Libertadores e tudo mais no FIFA, tá aqui na descrição, beleza? Então tá aí, ó, mostrando pra vocês a face primeiro aí do Santos, né, goleiro recém-contratado aí do Flamengo, né A face dele tá bem daorinha até, né Bora pro próximo, Matheus França, eu não conheço muito, então a face é genérica, então não sei o que dizer Daniel Cabral a mesma coisa, né João Gomes vai ter uma face mais daorinha ali, né, já uma face real mesmo O Diego, a face ficou muito da hora, ficou bem realista Felipe Luiz também, a face ficou bem realista, ficou top Diego Alves também, perfeitinha a face, né Davi Luiz, acho que é aquela que tinha no FIFA mesmo, a padrãozona, né Everton Ribeiro, os olhos, bugalhados, ele parecendo o Peixoto do Fortnite, mas tá bagual, né, tá da hora Luiz, a face ficou muito boa, foi muito realista tudo isso, né O Marinho aí, parecendo o Mike Tyson, né, também ficou da hora Rodrigo Caio ficou muito boa a face dele O Ilharão agora, ficou muito boa a face dele também, o cabelão e tal, ficou da hora Vitinho, ficou, é, ficou daorinha até, né Podia ficar melhor, mas tá bom O Andrés Pereira ficou perfeito a face, ficou muito boa Muito da hora O René aí, que foi pro Inter, né, não tá com uma carinha de Frank Tsai, então tá igual de verdade, né Gustavo Henrique tá com a carinha meio estranha ali, parece que ele foi amassado, né Rodinei, tá com o cabelinho ali, bagual Gabigol, muito boa a face dele, muito realista, muito da hora Léo Pereira, tá com a mesma coisa lá que o Gustavo Henrique, velho A cara parece que tá meio amassada, mas dá pra ver que é ele, né, ficou da hora A Rascaeta, velho, face muito boa também da Rascaeta, ficou top Tiago Maia, face ficou muito boa também Bruno Henrique também ficou muito top, muito realista a face dele A do Pedro, velho, a do Pedro eu acho que podia ser melhor, velho Parece aquela genericona, tá ligado Fabrício Bruno também ficou muito boa a face dele João Fernando, não faço ideia quem seja Ramon também não conheço Lázaro ficou boa a face dele, conheço a Piazão, bom de bola Hugo Souza também ficou boa a face Boleirão Fernandes, não conheço, né, eu sou gremista, então não conheço muito bem Mateuzinho, ficou mais ou menos, ficou meio estranho Pablo, zagueirão, né, aquela genérica E o Ayrton Lucas também tá com a genérica que já era do FIFA, né Então é isso, galera, se você gostou desse estilo de vídeo Deixa aqui nos comentários o próximo time pra me mostrar, né, aí no patch, beleza? Então se você gostou, deixa aqui nos comentários, aqui também nos comentários estão todas as redes sociais do canal Então segue nós lá em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais, né Também vai aí tá passando aí pra vocês a playlist agora, né, da série que eu tô fazendo, Reconstruindo o Grêmio, né Então vai lá, dá uma moral, assista essa série aí que tá ficando muito da hora, beleza? Espero que vocês tenham gostado, valeu, follow e se você quiser que continue essa série aqui mostrando as faces, comenta aí o próximo time que eu faço aí, que eu mostro as faces no patch do FIFA Mania, beleza? Acompanha a descrição aí, se inscreve, acompanha a série, valeu, falou e é nóis E aí E aí E aí E aí